O elefante Tolstói passeia na selva do sul do Quênia, tendo como plano de fundo o pico mais alto da África, o Monte Kilimandiaro. Por quase 49 anos, ele sobreviveu aos caçadores de marfim e a seca, mas sua ruína pode ser uma fonte improvável, o consumo de abacates por países ricos. Uma guerra por território estourou em uma fazenda da fruta, espalhada por 73 hectares perto do Parque Nacional de Ambozeli, onde elefantes e outros animais selvagens pastam. De acordo com ambientalistas, isso obstrui rotas de migração importantes para 2 mil elefantes e pode ameaçar a existência do paquiderme. Existem duas fazendas lá e ambas estão exatamente no meio de uma área de dispersão de vida selvagem. Registramos que algumas das áreas foram utilizadas por elefantes como maternidade. As fêmeas saem do parque para dar à luz e só voltam quando o filhote já está grande o suficiente para andar. Então, quando há uma grande fazenda lá, isso significa a perda desse espaço. O elefante tem que encontrar outra área. A empresa de agronegócios Kiliabo Fresh foi autorizada a plantar abacates no ano passado em terras que comprou do povo Maasai. Os proprietários dizem que o desenvolvimento está fora dos corredores de migração importantes. Jeremia Salash, acionista e administrador da fazenda, destacou os benefícios econômicos para o país. A terra é outra fonte de capital, isso vai gerar empregos para os moradores locais e até mesmo para outras pessoas, já que muita gente em Nairobi e em outros centros comerciais dependem da agricultura. A demanda global por abacates aumentou as exportações do Quênia. Os lucros subiram 33%, ou seja, US$ 127 milhões na última safra. Mas o enorme desenvolvimento da Quilhavo neste frágil ecossistema gerou protestos. Os elefantes têm cada vez menos terra para se locomover. Samuel Kank dirige uma associação de quase 350 proprietários de terras Maasai nos arredores das propriedades da Quilhavo. Ele avisa que outros desenvolvedores de grande porte vão entrar em ação na região se a Quilhavo não for contida. Se perdermos essa terra, se a Quilhavo for autorizada a continuar, perderemos outras. Temos muita gente na espreita, por isso é perigoso. Se perdemos isso, perdemos muitas terras. Após pressão, a Agência Ambiental do Quênia ordenou que a fazenda parasse de trabalhar em setembro passado, enquanto analisava a situação. A Quilhavo contestou a decisão no Tribunal Ambiental. Nesse meio tempo, apesar das restrições, o plantio continua. Ex적으로. . . . . . . Obrigado.